Hora de falar com a Stephanie Toso, que prometeu que o sol surgiria hoje, mas aqui no Morumbi, Stephanie, o sol tá escondido ainda, nada, nada de sol por aqui. Bom dia! Bom dia, Ellen, bom dia pra Carla, pro Megali, bom dia pra todos. Bom, o sol vai aparecer ainda assim aqui pela cidade de São Paulo, então a gente tá com essa nebulosidade variável, vai seguir assim até o finzinho da manhã, e aí a tendência é que no começo da tarde ele comece a brilhar forte por aqui. Não vai ser aquele dia ainda completamente ensolarado, então a gente segue com essa nebulosidade variável porque tem muita instabilidade na atmosfera. Teve a frente fria que passou, tem essa circulação de ventos, tá alimentando esse fluxo de umidade aqui pela faixa leste do estado de São Paulo e vai seguir assim no decorrer de toda terça-feira. A gente já teve chuva entre a madrugada e a manhãzinha dessa terça em muitas cidades do norte do estado, agora a tendência também é dessas nuvens de chuva se dissiparem e o sol vai aparecendo por lá. Temperatura máxima pra hoje no interior ainda chega a 30, 31 graus. Litoral 28 e aqui na capital 27 graus, então a gente segue com esse ar abafado. Agora à tarde tem previsão pra algumas pancadas isoladas aqui pela cidade de São Paulo. Já não tem aquele alerta pra grandes temporais, então é chuva de curta duração e que não dura muito tempo, então já à noite a gente volta a ter tempo firme por aqui. Agora tem destaque pra amanhã e quinta-feira pra bastante calor aqui no estado de São Paulo. Então a temperatura vai continuar subindo, isso pelo menos até o começo da próxima semana. Amanhã já não tem chuva aqui pra cidade de São Paulo, então vai ser um dia completamente ensolarado, temperatura máxima chegando a 29 graus, essa mesma condição na quinta-feira. E aí na sexta a temperatura sobe um pouquinho mais, chega a 30 graus. Só que sexta a gente já tem o retorno da chuva, isso pelo menos aqui pra região metropolitana do estado de São Paulo. Tá bom, Stephanie Toso, é o seguinte então, né, vamos aproveitar aí quando ele surgir e de vez em quando, porque de vez em quando a chuva vai aparecer aqui ao longo da terça-feira ainda. Então dá pra aproveitar, mas tem que ficar de olho nessa chuva que aparece ao longo da terça-feira. Tá bem feio aqui. Tá aqui, tá feio, mas tem um monte de ouvinte mandando foto de sol que já apareceu em outros pontos por aqui. Dá pra acreditar. Onde? Falam aí? Hã? Eles falam onde? Tem pessoal que tá com sol já surgindo em Santo André, tem sol já surgindo em Pirituba, então tem alguns lugares por aqui que já surgiu. É nós mesmo que estamos sem. É, é a nuvenzinha na nossa cabeça. É a nuvenzinha aqui. Obrigada, Stephanie Toso, que volta daqui a pouquinho no Band News São Paulo. Até lá.